Polícia Federal e Batalhão de Fronteira tem colocado os contrabandistas pra correr. Pois bem, nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Juliano Jacques. Ele tem mais informações e conta pra gente sobre essa atuação das autoridades policiais. Juliano, como é que foi? Foi um pega-pacapá prejuízo pra bandidagem? Exatamente, Clávio. Muito boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Clávio, as forças de segurança têm feito regularmente ações no lago de Itaipu, no rio Paraná, para coibir a atuação de contrabandistas e traficantes, exatamente para evitar o contrabando, descaminhos, traficos de drogas, armas, crimes, todos os crimes, chamados crimes transfronteiriços. As equipes da Polícia Federal e também do BPFROM faziam uma ação no lago de Itaipu quando perceberam uma embarcação de alumínio, atravessando ali as águas. Foi então que os policiais resolveram fazer a abordagem. O piloto dessa embarcação acelerou, conseguiu chegar até a barranca, onde fugiu pela mata ciliar. Essa situação aconteceu no Itavó, no distrito de Itaipulândia. Os policiais perceberam que dentro da embarcação tinham 56 caixas de cigarros contrabandeados que eram trazidos do Paraguai para o Brasil. Na ação, ninguém foi preso, as buscas foram feitas, o suspeito não foi encontrado, mas todo esse produto foi encaminhado para a Receita Federal aqui de Foz do Iguaçu e as ações das forças de segurança aqui na região continuam. Obrigado, Juliano, pela sua participação. Gente, deixando claro que este barulho é o vento que pega ali no nosso equipamento e é natural, é ao vivo, trazendo informação para você aí de casa.